E Ucrânia? Ucrânia tu foi em Chernobyl, o que mais? Ucrânia, eu fui pra Chernobyl e Kiev só. Ah não, e fui também pra uma cidade que fica no sul, que é uma cidade meio balneário, assim, bem gostosa pra passar o verão, que chama-se Odessa. Odessa. Odessa, é uma cidade bem legal, uma cidade até que grande, e ela é meio que um Guarujá, assim, da galera, sabe? Uma cidade de praia e tal, que o pessoal desce, vai curtir o verão. Super gostosa a cidade. Uma Vida Noturna agitada. Kiev é bem normal, né? Não tem nada muito diferente. É uma metrópole. Ah, é bonita. Kiev tem bastante coisa bonita, assim. Tem muita... Como lá, lá lembra muito a Rússia, assim, né? Porque tem arquitetura ortodoxa e tal, então você vê aquelas cúpulas russas, né? O estilo russo, ortodoxo, das igrejas e tal. É muito bonita. Mas, assim, em dois dias você vê o grosso de Kiev, sabe? Assim, a noite de Kiev é muito boa. Rússia é um povo animado pra festa também, então, assim, você curte uma festa boa lá. Só loiros e louros. O sucraniano é bem animado. É. O pessoal é joia. Mas aí depois acho que explorar outros lugares. É uma cidade muito grande, sabe? É uma metrópole, Kiev. É uma grande metrópole. E aí a relação do cidadão de lá com a Rússia, com a história toda de guerras e tal. Ah, eles são bem próximos, né? A Ucrânia e a Rússia. Mas por que é que tem guerra? A Ucrânia não era da Rússia e virou independente? Tem. Tem aquela treta ainda que tá rolando, né? Mas eles são amigos. Eles são amigos. Então, o que acontece? Eles são hoje... Na Europa, rola uma coisa de que assim, né? A Rússia e a Ucrânia estão na Europa? Estão. Mas oficialmente, quando o europeu vai pra Ucrânia ou vai pra Rússia, é como se fosse um voo internacional, entendeu? Porque não é considerado Europa. Aqueles mesmos consideram como se fosse outra coisa. Ah. Porque é uma cultura muito diferente também, né? Tudo é muito diferente lá. E eles entre si são muito próximos. Então, a Ucrânia é muito próxima da Rússia. Se você pegar esses dois países, eles têm a mesma língua, eles se entendem, eles têm uma cultura muito próxima, a religião é muito similar. Tudo que acontece lá, eles são muito próximos. Mas apesar da briga do território que tá acontecendo agora, tem muitas famílias que parte mora na Ucrânia e parte mora na Rússia, sabe? É uma coisa muito conectada. Então, é meio difícil até de desvincular. Mas são países diferentes, assim. São, de fato, rolês diferentes que você vai fazer. E aí, de lá, de Kiev, que tu foi visitar Chernobyl, foi outra viagem diferente? Ah, não. Foi a mesma viagem. Eu queria ir pra Ucrânia, pra Chernobyl mesmo. Eu queria conhecer Kiev, óbvio, mas eu falei, eu quero ir pra Chernobyl. Aí, eu fiquei em Kiev. Aí, no dia seguinte, acordei e fui pra Chernobyl. Depois, eu turistei, fiquei uns dois, três dias em Kiev. Depois, fui pra Odessa ficar uns quatro dias em Odessa, relaxando, curtindo. Tanto que nem tem vídeo no canal de Odessa. Porque eu falei, cara, quer saber? Agora, fazer igual tu falou. Vou só descansar agora. Só descansar. Chegar aqui, sentar nesse mar, pedir uma porção e ficar tranquilo, entendeu? E visitar Chernobyl, eles mostram tudo? Ou é meio Coreia do Norte, só mostra o que nós vamos deixar? Chernobyl é tranquilo. Não é tão assim, não. Assim, você tem que fechar um tour com uma empresa. É que você também não pode ir por conta, né? Chernobyl, você tem que fechar com uma companhia. Então, eu fechei com a Chernobyl Tours, que era uma empresa que tinha lá. Uma das mais recomendadas que eu tinha ali. Falei, eu vou fechar com vocês. Fechei, é um ônibus que te pega, te leva até lá. Eles deixam o seu nome na entrada de Chernobyl, porque tem uma área de exclusão. Então, você não pode entrar nessa área sem autorização. E pra ter autorização, uma empresa tem que te dar uma autorização de turista, entendeu? Então, você vai lá, você paga, obviamente, pra essa empresa. Eles te levam e fazem o tour com você. Só que você não pode andar sozinho. Principalmente pela sua segurança também. Porque quando explodiu a usina, a radiação, ela ficou extremamente... Eu tô gritando muito, né, amigo? Não, acho que tava na cara aqui. Ah, é... Em Chernobyl, quando explodiu, né, o reator da usina 4, ele se fragmentou, quando ventou, de forma muito diferente. Então, não é uniforme a radiação por lá. Então, às vezes, se você anda dois metros pra direita, a radiação é 10, 20 vezes mais forte do que onde você tá. E a radiação, ela é cumulativa. Então, é muito perigoso você ficar caminhando nessas áreas que você vai recebendo uma dose muito forte de radiação. E aí, eles criaram um circuito mesmo, onde eles fizeram um mapeamento de radiação pra que você pudesse visitar recebendo as menores doses possíveis de radiação que, segundo eles, não vai te afetar, né? Até hoje não aconteceu nada, né? Então, esse dedo que começou a nascer aqui... Não, até hoje, tranquilo, amigo. Graças a Deus. Só fui uma vez também, né? É um lugar que eu pretendo ficar voltando. E quando tu chegou lá, tu ficou impactado, assim? Tu imaginou a realidade das pessoas que estavam lá? Eles mostram? Porque foi horrível, né? A pessoa evacuou. Foi horrível. Teve gente que ficou pra trás. Foi. Foi horrível. E eu acho muito bacana que o tour que eles fazem, eles pegam as fotos e mostram como era. E era uma cidade linda. Quando fizeram Chernobyl, a Rússia criou essa cidade, a União Soviética, né? Criou essa cidade exatamente pra ser uma das cidades mais prósperas da União Soviética. Então, eles queriam mandar pessoas pra lá, estudiosos, professores, fazer um centro de educação, de prosperidade. Então, criaram ginásios, praças, enfim, vários restaurantes, áreas recreativas. Tudo pra que as pessoas quisessem ir pra Chernobyl. E diziam até que, naquela época, quem morasse em Chernobyl recebia a mais do que o restante da população. Porque na União Soviética, o piso salarial era igual, né? Pra todo mundo. Então, o professor, o porteiro, o dono de um restaurante, todo mundo não importa. Vai ganhar a mesma coisa. E aí, quem fosse pra Chernobyl ia ganhar mais. Então, era uma disputa pra morar em Chernobyl. Quando aconteceu essa loucura, muita gente até não se ligou que era isso. Então, muitas famílias achavam que eram fogos de artifícios, que eram... Alguma festa acontecendo. É muito louco. E o guia conta essa história, né? Ele pega algumas fotos e vai falando, ó, tá vendo aqui? Isso aqui era uma comunidade, morava uma família. Isso aqui era um restaurante super gostoso. Isso aqui era uma lojinha. Isso aqui era um mercadinho. Aí, você vê as fotos, sabe? Das pessoas felizes e tal. E tudo escombro, destruído. É bem triste você imaginar. É uma vibe bem louca, mas eu gosto bastante de tentar me colocar no lugar, na realidade das pessoas pra tentar compreender, sabe? Tem algum tipo de vida lá? Animal? Passarinho? Cachorro? Caminhando assim, solto? Tem passarinhos e cachorros ainda. E muito cachorro foi abandonado, né? Muito. Não deixaram levar o... Segundo o seriado da HBO, que eu assisti. É. Baseado em seriados da HBO. Isso. A cachorrada ficou, né? Não podia levar. O governo não deixou levar, né? Aquele papo de que eles até mataram cachorros é verdade, né? É horrível, mas é verdade. Porque eles estavam com medo da radiação dos cachorros se espalhar com os cachorros caminhando soltos, entendeu? E aí, eles tiveram que eliminar alguns cachorros e outros animais também. Abandonaram os cachorros pra trás e tal. Mas uma coisa muito louca é que eles estão fazendo estudos e vendo que os animais estão tendo uma vida normal. mesmo com toda essa radiação, tem muitos animais conseguindo viver por lá. E algumas poucas pessoas não quiseram abandonar a área. Foram todos forçados a abandonar. Acho que eles tinham três ou quatro horas pra abandonar tudo, né? Foi assim, literalmente, ó. Galera, explodiu. Vocês têm quatro horas. Pega o que der e sai daqui. Aí mandaram um monte de ônibus pra lá. Pegaram a galera. Tiraram a galera. E anos depois, alguns moradores quiseram voltar pra morar em Chernobyl. Então, tem um pessoal que mora, pouquíssimas pessoas, que moram próximos da região da zona de exclusão. Ah, porque quiseram. Tu viu eles? Tu chegou a conhecer eles? Não, você não tem contato com eles. Mas eles tiveram que assinar um termo. O meu guia aqui me contou essa história, né? Porque uma das primeiras perguntas que a galera faz é, mora alguém aqui? Aí ele fala assim, não, gente. A princípio, hoje em dia, tá tudo sendo desativado. Eles estão desativando tudo. Tem a galera que faz a manutenção, né? Porque eles ainda não podem abandonar tudo lá. E alguns poucos moradores voltaram. Aí a gente fala, cadê? Aí ele fala, eles estão nas casinhas lá no meio da floresta, querem ter uma vida. É mais o pessoal de idade, sabe? Que tem aquela coisa nostálgica. Que fala, não, eu quero morrer aqui onde eu tava e tal. Cara, que loucura. Então é muito bizarro. E os bichos lá, tudo normal. Não tem nenhum bicho estranho, diferente. O cachorrinho passa normal. Nenhum cachorro louco de três cabeças, nada que o pessoal me pergunta, né? Um passarinho com sete asas. Um dragão, parece. Um dragão sobrevoando. Mas o louco é que o guia fala pra você, né? Toma cuidado, não vai... Ele vai falar assim, ó, tem muito cachorro selvagem, não vai passar a mão. Não por nada, mas é por causa da radiação. Porque os animais carregam muita radiação, né? E aí tem um tipo de radiação que ela é meio que compartilhada. Eu não entendo muito, você que tá assistindo se entender, comenta pra gente. Mas eu sei que tem alfa, beta, gama, os raios lá, né? E aí alguns raios, eles... De fato, eles entram em você e a pessoa se torna uma bomba radioativa humana. Entendeu? Então teve até no Brasil aquele caso do Césio-137. Não sou eu. Lembra em Goiânia? Não tô ligado. Que acharam um pouquinho assim de Césio-137, que é uma substância brilhante, azul. E algumas pessoas lá em Goiânia, até fiz um vídeo sobre isso no canal. Que algumas pessoas pegaram, passaram isso no corpo e tal. Uma menina comeu e ela meio que se tornou literalmente uma bomba de radioatividade. Caralho. Porque tem algumas substâncias que você começa a emanar radioatividade. E o que fizeram com ela? Ela acabou morrendo, infelizmente. Ah, tá pra você que ela ficou viva, espalhando radiação. Não, é porque a radiação ela mata muito rápido, né? Então, se tu viu o seriado da HBO, você vê que assim, a galera que... Assim que a usina explodiu, a galera que foi pra lá na hora, morria em horas. Ah, é verdade, né? Em horas. A pessoa começava literalmente a se decompor, assim, o... Era horrível, né? A pele começava a abrir, o rosto descalmava, a pessoa passava um calor, um... E morria um dia. Agora eu tô lembrando, porque agora que tu falou da série, eu lembrei que tem uma cena que a mulher vai lá ver um dos sobreviventes e o cara tá, parece carne viva, assim, todo vermelho, né? É horrível, é. E aquilo é real, né? Porque a radiação, ela vai destruindo. Ela vai destruindo você muito rápido, né? Caralho. Não tem o que... Um tratamento, assim, ah, radiação, toma isso aqui e passa. Toma, como é que é? Cloroquina? Toma cloroquina, toma itubaína que passa.